Boa noite O que nos varia e nos aquecia O carro sobre o alombrado Pista coberta de barro Bancos e escolas fechados Quando a cidade parou Temos uma fúria de Deus Que fez ainda pior Muito assustadoramente Repirou a casa Esvaziou o armário E levou a mala para Sabe alguém aonde isso dá? Ah, de flor Floresceu o jardim De plantas e papéis É só luz Sobre o jardim Vem de uma estrela Vem de uma estrela Ah, de flor Ah, de flor E levou o jardim De plantas e papéis Essa luz Sobre o jardim Vem de uma estrela Oh, só proteja O menino Oh, só proteja O menino Oh, só proteja O menino Oh, só proteja O menino